O Sol O Sol É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O Sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Há SHIE, BOOM Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns! Acesse a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já! www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você! Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou! Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou! Giramile 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 Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Para brincar Para brincar Ande com cuidado Ande com cuidado Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miao, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A Mille e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Mille e seus bichinhos Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mille O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mille Mille, Mille, beijos pra você Mille, beijos pra você Mille, beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu 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 Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver 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 Olá, Mille amigo! Venha conhecer a TV Gira Mille 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Diversão garantida É com a Gira Mille Mille, Mille beijos pra você! Gira Mille no safari E no safari Tinha um tucano E no safari O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado E no safari Ia, 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 oh E no safari Tinha um leão Ia, ia, oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, oh Ia, ia, oh Tira Mille no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha uma zebra Ia, ia, oh O tim Corria pra cá O tim Corria pra lá O tim Corria pra todo lado Ia, 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 oh Gira Mille no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um elefante Ia, ia, oh O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, oh Gira Mille no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, oh A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, 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 oh Gira Mille no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Gira Mille no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Você já conhece as playlists da Giramiri no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilingües, pra auxiliar no aprendizado do seu filho e muito mais Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mili Mili beijos pra você Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramiri você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra frente e o outro para trás Em cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramiri você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Hum... Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Gustavo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá, na lava parca na cá A lá mara lá na lagoa, na lava parca na cá Mas que chulé! É sempre neleve pé, neleve porque não quer Ele merele nele que, neleve pé porque não quer Mas que chulé! Estipi nilivi pi, nilivi porque não quer Ili mirili niligi, nilivi pi porque não quer Mis que chulé! O soma na lava pá, na lava porca na cá O na mara lá na lagoa, na lava porca na cá Musco chulé! O somo na lava o pé, na lava porca no co O la mara lá na lagoa, na lava porca no co Musco chulé! Muito bem! A CIDADE NO BRASIL